Bom dia, Bia! Bom dia! Esse é o atleta, ó. Esse é o atleta e esse aqui é intelectual. E esse ali é uma malandra. É intelectual. Atletão. De cabeça pra baixo. Vem, vem o Bia, vem. É, vem fazer rapel. Vem! Vem! Você vai me contratar? Hã? Você vai me contratar? Só o Luque não. Você está mais tarde? Ah, ela não. Não, o Adeliz mudou. Aí eu acho que nem... Pois, e ela é bem que parecia. Olha, você vai ficar rapel bonito. Olha, olha Como é que eu venho rapelando Olha Filma aí, Maria Bonito, Maria Onde é que a Maria quer? A Maria quer entrar Não, Maria Fica só observando A Maria queria encher a mão No pico É isso mesmo Não, não Tá molhado lá Olha Que amizade Tá comendo, Jade Olha lá, Jade, Maria Olha a Jade Cocó Cocó, Maria Ó, tá respondendo você, Maria A Jade também quer Oi, Maria A Maria A Bia tá bolando o jeito de chegar em mim aqui Tá vendo, Maria? Ó, Maria Viu, ó Bolando o jeito de chegar em mim, ó Maria Nossa, ó Chegou Chegou Cepinha, se ela é fraca Rapidinho Sem evoluir, zumbi Essa espessa Dessa pequena Não é muito legal Não, sabe? Dessa morela pequena Uhum Dessa tenebra Pequena Uhum É Esfarela Uhum Não tá tendo a grande Eu tendo a grande lá embaixo Viva, né? Uhum Vou ver se na hora do almoço Eu experimento com ela Uhum Mas a viva Quem gosta muito da viva É o lagarto Fazer um vídeo da Marinha Depois com o lagarto Uhum 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 Não é, Marinho? Uhum Aqui, ó O peguinho O peguinho também come Viu lá Não, não é, Marinho Não Não, não, Marinho Pode terminar Pode terminar O peguinho também Tchau Obrigado.